Daí, antes de acabar eu queria só, só eu tava pensando um negócio que realmente o Natal é nessa época que, que ele traz essa coisa do, porra, a gente ajudar o próximo mesmo né, até quando a gente não gosta muito do próximo, aí eu tava pensando que, que é uma, é uma, realmente é uma data de Deus se for parar pra pensar mesmo, se você não acredita em Deus, aí não é, mas, mas se você acredita realmente é uma data de Deus, Deus, é uma data de Deus, o Natal, só que tem um dedinho do diabo se você for parar pra pensar o Natal, você para pra pensar que o Natal, eu falei um papo pra vocês, que eu tava pensando no Natal né, eu falei, não, o Natal é de Deus, que o Natal é de Deus, que minha mãe falou, vai na catequete, eu falei, eu vou mãe, mas eu não queria, mas ela falou, se eu não for, se eu não apanhado, eu falei, então ó, Deus é bonzinho mesmo né, Deus escreve certo por cintas tortas, e aí eu tava pensando que é de Deus mesmo, que o Natal, o Natal é de Deus, mas tem um dedo do diabo, você pode parar pra pensar que o Natal, Deus criou o Natal, Deus falou, ih, meu filho nasceu, o que que eu vou fazer? Natal, mas ficou da hora, Deus, e aí o diabo que não queria ficar quieto, foi, então vou fazer as compras natalinas, então já que é pra fazer, aí o Deus falou, pô, vai fazer a compra, então vou criar o décimo terceiro, Deus que criou o décimo terceiro, vocês estão ligados, foi o chefe, foi Deus, que trabalhou na mente do chefe e criou o décimo terceiro, aí o diabo foi lá e criou a liquidação, que o pobre não pode fazer uma liquidação, que nem precisa das coisas em casa, um funil, foda-se, tá a liquidação, vou comprar, aí Deus falou, ih, com a liquidação ele vai gastar todo o décimo terceiro, aí Deus foi lá e criou o cartão de crédito, que Deus que criou o cartão de crédito, aí o diabo falou, vou criar os juros, então, enquanto o pobre não conseguir pagar, que é de pinhar, não vai conseguir pagar não, aí na empresa Deus falou, vamos fazer uma confraternização entre os amigos, aí falou, vamos fazer então, aí o diabo lá vai fazer, então vamos fazer um amigo secreto, aí Deus falou, vamos reunir os parentes, vamos reunir os parentes, não, Deus falou, vamos fazer um Natal, que Natal é uma festa gostosa mesmo, Natal é uma festa gostosa, aí o diabo falou, e se trouxesse os parentes, que a gente não queria trazer os parentes, aí Deus fez um mundo grande, para os parentes morarem lá em, longe, lá em Brasil, aí o diabo foi lá e fez a promoção da passagem aérea, 79, que consegue ver todos os parentes, que vinha de cometa antes, agora está vindo de avião e acho que é rica, pô, os parentes, aí Deus falou, ok, já fiz tudo, o maior diabo está estragando, já que não tem saída, vamos jantar todo mundo? Vamos, fazer uma ceia? Vamos. Aí o diabo falou, é, então vamos fazer a uva passa, ele fez a uva passa. Senhoras e senhores, muito obrigado, meu nome é Afonso Padilha.